Como o meu âncara do silêncio face de milagre Você me pintou, pintou em teu compasso E só no teu abraço que eu me escondo do mundo Pele que a pele não mente, não sou um desnão de simularia Que o corpo seja papo, advertido de tomar-me pela tua poesia Eu adoraria, eu adoraria Saber o percurso na tua boca minha Eu adoraria, eu adoraria Querer de noite e de dia Querer de noite e de dia Me perder na minha E me encontrar no fundo dos teus olhos Pele que o povo e não se apreta Morre de vontade, dispensa da daninha Meu corpo seja papo Ver de noite e de dia O meu amor e não se apreta Eu adoraria O meu amor e não se apreta Verbo imperativo Na tua língua minha Eu adoraria Eu na hora e até, de noite e de dia até, de noite e de dia Eu na hora e até, de noite e de dia Eu na hora e até, de noite e de dia Eu na hora e até, de noite e de dia Eu na hora e até, de noite e de dia Eu na hora e até, de noite e de dia Eu na hora e até, de noite e de dia